E eu não quero te falar que isso é algo ruim, porque eu também morri de medo de deixar o salário. Já fui executivo no grupo Oi Brasil Telecom, já fui executivo na Via Terra Disse, que é uma empresa da família da minha esposa, uma empresa muito sólida e muito próspera. E eu vou te falar um negócio, qualquer um que tem coragem mesmo de deixar um vencimento líquido e certo todo mês para tentar aventurar com outras coisas. Mas se você tiver um propósito, você nunca vai ter medo dessas coisas. O propósito seu é maior do que problema, ele é maior que obstáculo, ele é maior que tudo. Então, por isso que a gente precisa de simplesmente parar um pouco e escrever. Eu quero tal coisa. Eu tenho inúmeros propósitos, mas tem dois na minha vida que eu quero te contar rapidão. O primeiro é fazer a vontade daquele que me trouxe na Terra, Deus. Eu sou seguidor de Cristo e isso para mim determina muita coisa. Muita não, todas as coisas da minha vida. Então esse é o meu principal propósito. O segundo é a minha família. Minha família nuclear, que é a minha esposa, meus filhos. E eu levo isso tão a sério que eu conto para os meus dois filhos. Qual que é a pessoa que o papai mais ama? Ele sempre tenta me ludibriar. É eu. Eu falo para eles tranquilamente. A pessoa que eu mais amo é a mamãe, é a minha esposa. Qual que é a conta matemática disso? Depois que esses dois casarem, eles vão ter a família deles, vocês acham? Vai ficar quem lá em casa? Vai ficar eles ou vai ficar minha esposa? Então por que eu vou substituir ela mais meus filhos do que a minha esposa? Não existe. E aí você teve esse discernimento agora? Não, antes deles nascerem mesmo. Eu não consigo substituir o valor que uma árvore tem sobre um fruto. Meus filhos são frutos do nosso relacionamento. Então quem que eu tenho que amar mais? E eu amo verdadeiramente. Mas falo isso para te ajudar aí no seu propósito. Sua esposa. E é tão interessante que as pessoas estão tão sem propósito, elas não têm priorizado as coisas, que qualquer briga termina casamento hoje. Interessante que há 70 anos atrás, 70, quando o Hollywood não disseminava o mal, né? Esse romance hollywoodiano das pessoas, até você e eu, né? Muitas vezes, torcermos em filmes para o cara largar a esposa para sair com a bonitinha, né? A gente perdeu o valor das coisas. Então o propósito, ele está intimamente ligado a valores. E aí, se você não sabe nem os seus valores, quem dirá o seu propósito? É duro. Empresas que não têm a missão, o DNA, a filosofia, o propósito, a missão, a visão, os valores. Interessante que em alguns casos, alguns empresários falam assim para mim, Ah, eu quero que você crie para mim o meu DNA, né? Aí a primeira coisa que eu quero saber é só quem é a pessoa, quem que é o dono, qual que é a essência daquilo. Simplesmente, até hoje eu não fiz para nenhuma empresa. Por quê? Porque quem faz é o dono. Eu ajudo ele a descobrir, ó, qual que é o seu valor? Ah, meu valor é excelência. Aí, na verdade, não é excelência, então não tem nada a ver, né? O Pablo Marques está perguntando aqui assim, ó, Pablo, devo temer o que não conheço, estou me formando no ano que vem e está aparecendo desafios bastante complicados e às vezes penso que será demais. Não, você não tem que temer nada. Uma coisa que meu filho de 4 anos, Oxará, me fala é que o medo tem medo da gente. Não, você vai temer o quê? Muitas pessoas têm medo de morrer, sabe por quê, Pablo? E todo mundo que está me ouvindo aí. Simplesmente porque não sabe o que acontece depois da morte. Então deixa eu abrir sua mente. Tem 5 anos que essa fórmula eu já resolvi na minha mente também. Por que eu não tenho medo da morte? Porque não dependeu de mim vir para a Terra, não foi uma coisa que eu tive que fazer alguma coisa em algum lugar. Meus pais tiveram que fazer alguma coisa para eu estar aqui. Mas independente disso, eu não tenho nada a ver. E outra coisa, quando chega a hora que eu preciso de ir embora, acabou, não depende de mim. Então por que você tem que ficar preocupado com coisas que não dependem de você? E mesmo as coisas que dependem de você, quando você ativa a preocupação, o seu cérebro começa a tomar espaço de criatividade, de paz, de lazer, de descanso, de amor. E aí ele começa a contaminar você inteiramente com questão de temor. O que eu te falo? Quando a gente está jovem, principalmente quando você, como eu te conheço, Pablo, a gente jovem, a gente pode quebrar a cara mil vezes, mano. O que não dá é ter medo. E aí nunca quebrar a cara. E aí quando quebra de uma vez, o prédio cai tudo. É muito melhor você quebrando a cara, cavando um buraco para fazer um pilar. É muito melhor, é, é, quanto mais cedo possível. A prova disso, eu tenho dois filhos, um de quatro, um de dois anos. A prova disso é que as crianças até dois anos caem mil vezes no chão, sabia disso? Só que depois para de cair, por quê? Porque caiu cedo. A dica que eu te dou é, não tema nada. Ponto final. Mas se tem que quebrar a cara, se tem que fazer testes, faça o mais cedo possível. Porque depois você ganha equilíbrio, e aí você não precisa ficar caindo mais, ok? O assessor Elias Correia, amigão meu aqui, está perguntando. Beleza, meu irmão. Sou um cara positivo, mas o momento do país para nós comerciantes é assustador. O plano real trouxe um crescimento para o país, mas a inflação parece bater a nossa porta. Combustível você não sabe, mas que preço é o certo? Cara, é o seguinte, a gente está no pior momento da crise, você sabe? É o momento do gráfico, onde a gente chega no vértice ali, na ponta que a gente vai começar a retomar. Só que como ela assustou e demorou muito, a gente está um pouquinho prejudicado. E o interessante é que se todo mundo tivesse um propósito, e tivesse mapeado esse propósito, antes de entrar na crise, o que teria acontecido? Antes de entrar na crise, já tinha mapeado ali algum plano de ação. Sobre o propósito, se você for uma pessoa desorganizada, entenda o número real. A desorganização, ela traz 10% de perda de sua vida. O ano tem 52 semanas. Você sabe o que é você ser desorganizado? É você perder 5 semanas no ano inteiro. Mais de um mês. O assessor Elias está falando aqui, valeu, grande Elias Corrêa, tamo junto. Então, se você que está aí assistindo, tem 19 pessoas, nossa, que audiência. Valeu para você ter parado aí no sábado. E eu sei que está na hora do almoço, vocês não estão almoçando, não? Obrigado por estarem assistindo. Quem puder compartilhar, quando você compartilha, outras pessoas às vezes me conhecem, às vezes têm interesse de ouvir. Você pode compartilhar aí, eu sei que vocês estão curtindo. Quem estiver aí assistindo também, dá um oi aí para eu ver quem é, para a gente falar seu nome aqui. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Esse é o problema da maioria. Eu quero recomendar a você que você leia uma lei de um economista italiano, que é Pareto. É a lei do 80-20. Para quê? Para você aplicar esforços em coisas que realmente vão trazer resultado para você. Então, oi Sara, oi Eli, grande Eli, o Tonizete. O que você precisa para começar? Só de parar e escrever. Às vezes você tem vários sonhos. Nossa, eu quero ser tal coisa. Sonhos não é o propósito. O propósito é algo final. E tem vários sonhos que você vai fazer ao longo da sua vida. Você vai conquistar, você vai realizar ao longo da sua vida. Mas o propósito é o porquê você foi chamado. Olha o que eles são maravilhas! O Rafael e o Uds, que é meu irmão. Fala aí, chefe. Então, se você realmente quer vencer na vida, tem que ter um propósito. Para onde você está indo? Tem pessoas que, em menos de um mês, mudam de opinião três vezes. A hora ele quer fazer uma coisa, aí passa uma semana e já não está bom, ele quer mudar para outra, ele passa mais duas semanas e quer mudar. Também não persiste, não vai colher fruto. Tem gente que nem lança semente no chão, já quer comer a semente. Tem gente que não sabe a história do bambu chinês. A história do bambu chinês, quem já pegou aula comigo, sabe que eu conto desde 2005. A história do bambu chinês é muito simples. Você planta, espera cinco anos para germinar. E aí começa a brotar o bambu. Pessoas que plantam bambu chinês sem saber do que se trata, no primeiro ano, eles abandonam. No primeiro ano, abandonam. Por quê? A estreia morreu. Você não entende bambu chinês. Bambu chinês são pessoas que fazem parte de um grupo que vão ser altamente prósperas. E aí, por que elas não serão prósperas? Porque elas não ficaram lá cinco anos esperando o bambu germinar, brotar e crescer. O interessante da história do bambu chinês é que no quinto ano, ele cresce vertiginosamente. E é assustador, porque as pessoas não entendem isso. Você sabia que para você ser perito em determinado assunto, você precisa de cinco anos? Você precisa de estudar uma coisa cinco anos. Tem gente que fica perito no assunto, quando chega no quinto ano, ele fala assim, Não quer mexer com isso mais, não? Porque não definiu o propósito. Se você entender essa parte da definição de propósito, você vai pegar a sua vida inteira. Você vai perceber que existem pessoas no seu meio que te atrapalham, às vezes. Vai começar a ir atrás de pessoas que trazem bons fluidos para você. Pessoas que são melhores que você. Você já ouviu essa frase? E ela é antiga, não é desses blogueiros de hoje, não. Você é a média das cinco pessoas que estão em sua volta. Sabia disso? Cinco. Deixa eu te contar um segredo. Quando alguém te falar alguma coisa, pelo amor de Deus, tudo, o universo é matemático. Transforma isso em fórmula. Eu ensino isso para os meus treinamentos aí. O que é? Pega as cinco pessoas que estão em sua volta. O seu cônjuge é a pessoa que você mais convive, ou que você tem relacionamento. O seu funcionário mais próximo, o seu amigo mais próximo. Todas as pessoas mais próximas, cinco. Você vai dar a nota de zero a dez para elas. Em qualquer quesito. A sua avaliação. Não é uma conta universal. A sua avaliação para essa pessoa. Você dá a nota para o cinco. Soma o cinco. E divide por cinco. A média é você. Entende? Com um amigo meu que eu não posso falar o nome dele de jeito nenhum. Mas ele era o cara que eu mais gostava. Só que ele na conta do cinco, ele me levava para baixo. E aí qual que é o primeiro plano de ação? Na conta do cinco, você corta quem te puxa mais para baixo. Aponta para os radicais. A pessoa que te puxa mais para baixo. Põe outra no lugar. Ah, nós iremos trocar a pessoa. Não, você vai deixar ela levar a vida dela. Ela não pode atrapalhar a sua. E aí você faz o quê? Põe uma pessoa que é melhor que você. Ah, então a gente não pode andar com pessoas um spot. Só que pessoas que influenciam você não, pode ser pior que você não. Agora você pode ser influenciador dela. Agora se você não consegue ser influenciador, vamos resolver rápido. E aí qual que é resolver a outra ponta do radical? A outra pessoa, aquele melhor. Qual que é o melhor dos cinco? Esse você começa a grudar nele e fala, eu quero reproduzir esse primeiro. Obrigado por vocês terem me ouvido aí. E quem puder compartilhar, eu vou estar criando um tempo agora de trocar essas ideias aí, usar nessa ferramenta bacana que a gente tem disponível aí. Tá bom? Um grande abraço. Quem quiser pode me chamar aí no particular, a gente troca ideia. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.